Uma garota Tem pena, tem dó de mim Tem pena do meu sofrer Tem pena, tem dó de mim Tem pena do meu sofrer Amor, sem ti já não posso viver Amor, sem ti já não posso viver Simpatizei quando te vi À tua beira senti calor Vida sem ti nunca mais tive amor Tem pena, tem dó de mim Tem pena do meu sofrer Tem pena, tem dó de mim Tem pena do meu sofrer Amor, sem ti já não posso viver Amor, sem ti já não posso viver Eu quero ser o teu amor Na tua vida Quero saber Querida, se ama não faça sofrer Tem pena, tem dó de mim Tem pena do meu sofrer Tem pena, tem dó de mim Tem pena do meu sofrer Amor, sem ti já não posso viver Amor, sem ti já não posso viver Neste mundo, só a tristeza A alegria, a alegria A alegria que tenho eu E já não posso viver E já não posso viver Amor, sem ti já não posso viver